Beleza, final de semana então tá chegando e esse é o quinto, é o quinto programa na teta E eu embalo dessa gaita e hoje eu vou falar do Marco Vigolo e do Ruô Pedro Vigolo Sombra d'água chuvira, de um setembra perfumado, no cancho um pingo-mouro, a rodear desconfiado Com 15 anos de estrada, eles trazem na sua bagagem dois acampamentos da arte gaúcha, entre outros festivais Juntamente com Maninho Soares, Anderson Soares, Dariel Lopes, Darcy Pacheco e Marcos Pacheco Eles formam hoje o grupo Marcos Vigolo e Quinto Marancial Que percorrem o estado inteiro fazendo shows e há pouco tempo tiveram no Galpão Crioulo como a gente pode ver agora E se você quer curtir um pouco mais o trabalho de Marcos Vigolo, Ruão Pedro Vigolo e Grupo Quinto Marancial Eles vão estar no Paradouro Pub dia 28 de novembro, que é sábado agora, a partir das 22h30 E pra galera que não curte tanto música gaúcha e tá mais por uma balada Final de semana tá chegando, sexta-feira e sábado tem festa na Planet Dance Mulherada liberada até a uma e os DJs residentes tocando as melhores No sábado tem Voice Club com a festa One Bar Toda bebida durante a festa é apenas um real Só um real durante a festa toda No domingo a gente tem o projeto Show Verão na nossa Praça Rui Barbosa em Tapes Valeu, até o próximo Nateta Valeu, tchau, 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 tchau 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 Tchau.